Esperar tanto assim de alguém Percorrendo espaços no mesmo lugar Não sei a quanto tempo estou a te buscar Um segundo eu vou Sabendo e percebendo o seu sabor Sem ter medo estou Correndo contra o vento sem nenhum concor Ando tanto tempo a perguntar Por que esperar tanto assim de alguém Sem saber E a sua escolha E a sua escolha A sua escolha É uma escolha E a sua escolha Amém. Amém.